O Ponto de Vista 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 E respeite os meus pontos de vista Que eu respeito os teus Às vezes o ponto de vista Tem certa milpia Pois certa é diferente Do que a gente gostaria Não é preciso o corpo neite Nem óculos de grão Tão pouco que exista somente O ponto de vista é igual O jeito é manter o respeito E ponto final O jeito é manter o respeito E ponto final Guardado um ponto longo Há sempre um pedaço de Deus E respeite os meus pontos de vista Que eu respeito os teus Às vezes o ponto de vista Tem certa milpia Pois certa é diferente Do que a gente gostaria E vai ter o respeito da pandemia Obrigado.